Em relatório divulgado recentemente pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU, o número de mortos após três anos de violenta guerra civil na Síria está próximo de ultrapassar a casa dos 200 mil. A total total it has honestly together more than double the number documented a year ago. The rate of killing Syria if you look at monthly averages it's extraordinarily high still talking I think over the last year around 5,000–6,000 a month. Given the onset of so many other armed conflicts in this period of global destabilization, fighting in Syria and its dreadful impact de milhares de cifreiros, tem, de alguma forma, desfazido do radar internacional. Os matadores, destruidores e torturadores na Síria foram empoderados e embolidados pela parálise internacional. Há seriosas alegações de que os crimes de guerra e crimes contra a humanidade foram cometidos, de vez em vez em vez, com total impunidade. Mas o Cânsito de Segurança não foi fechado a referir o caso de Síria à Câmara Internacional de Câmara de Câmara, onde ela claramente pertence. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.